A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, muito boa tarde. A pergunta que hoje nos traz aqui deveria necessitar apenas três letras. A globalização de liberta, ou sim, ou não. Três letras não chegam. E é para não chegarem que vamos discutir e veremos se três pessoas são suficientes para chegarmos a essa conclusão. Mais importante, ou tão importante como a conclusão, é o processo para que nós próprios consigamos formar a nossa opinião sobre este assunto e é por isso que vamos ouvir os nossos convidados. Globalização é normalmente uma palavra, um termo, um conceito que nos habituámos a ouvir com muita insistência na economia. A liberdade de circulação de pessoas, capitais, mercadorias, a utopia da concorrência perfeita na economia de mercado, que levaria, ou levará, à distribuição de riqueza e à criação de bem-estar, é um assunto que nos leva sistematicamente a falar na economia da globalização. Mas a globalização acontece também em muitas outras frentes, chamamos-lhe assim. Nos nossos hábitos sociais, nas nossas formas e novas formas de comunicação, na cultura. Mas globalização também é também um tema que diz respeito a outras fronteiras. A fronteiras, no seu sentido, mais geográfico do termo e, se calhar, mais original, do Estado-nação. Da relação que existe entre segurança, defesa, ataque, e globalização e liberdade. Assim se explica os três convidados que temos por quem eu vou começar por fazer a pergunta do debate e a primeira ronda será essa. Vou começar pelo professor Jorge Braga de Macedo, a quem dou as boas-vindas e que traz uma resposta para esta pergunta, à globalização liberta, traz uma resposta que tem um suporte gráfico para começar. Senhor professor. Muito obrigado. Eu vou dar uma resposta empírica a esta pergunta à globalização liberta. Vou, para tal, usar uma amostra de 90 e tal países ao longo de três décadas e, através de três variáveis que foram construídas para o efeito. Primeiro, é um índice de globalização, é um índice usado pelo Instituto Tecnológico Suíço, que inclui a globalização económica, mas também a globalização social, por exemplo, o acesso à internet e as comunicações entre as pessoas e política, por exemplo, o número de embaixadas. Esse índice, que curiosamente nunca foi usado por economistas antes deste trabalho, é, portanto, bastante abrangente. A segunda variável é a liberdade. Ora, aí, naquele livrinho que vos foi distribuído, na página 6, tem precisamente esse índice, que é uma combinação de dois índices, os direitos humanos e as garantias de processo democrático. E o que está aqui é a métrica se são livres, não livres ou parcialmente livres, mas, na realidade, aqui é um valor de 1 a 7, 7 sendo completamente livres e 1 não livres. Ora, esta relação tem que ser completada através de uma ou outra variável que é a proximidade. A proximidade aqui é medida relativamente à fronteira tecnológica e essa fronteira são os Estados Unidos e o PIB por cabeça é um indicador certamente imperfeito como todos os outros desta distância. Bom, e esta maneira de encarar é necessária porque se eu olhar apenas para a globalização e para a liberdade eu não vou saber o que é que vai causar o quê. Vou ver que há uma relação mas não vou perceber se essa relação de onde vem e se não tem uma variável comum a explicá-las e precisamente essa proximidade distância à fronteira tecnológica é a mesma coisa acaba por ser essa mesma variável. então a resposta que é uma resposta que já está aqui ilustrada estou a dar-vos um bocadinho de tempo para se habituarem ali às cores é que a globalização liberta aproximando. Portanto, dentro desta amostra o resultado é muito claro olham para o eixo vertical vem ali até eu sei que lá de cima não se vê bem mas é até cerca de 150 e o topo daqueles pontos que têm uma linha vertical até ao eixo horizontal até ao plano horizontal são os Estados Unidos portanto 100 são os Estados Unidos 150 é 50% mais. Depois portanto se passarem se olharem para o canto inferior esquerdo e virem imaginarem que se passa para o canto superior direito ora bem isso seria uma subida perfeitamente proporcional mais globalização mais liberdade mais proximidade mais globalização mais liberdade mais proximidade o ponto aqui é que a forma e a cor das relações que ali estão representadas é importante eu pedi-lhes só para tentarem ver a projeção no eixo vertical e depois a projeção no eixo horizontal e reparam que no meio da liberdade na altura em que a liberdade está entre 3 e 4 e meio aí há uma inversão ou seja nós temos para países com muita pouca liberdade muita pouca globalização e muito distantes dos Estados Unidos temos uma relação positiva depois temos uma relação positiva para os países já mais próximos dos Estados Unidos com mais liberdade 6, 7 e com uma globalização que chega a 80 ou 90 que é o número que está ali mas no meio há uma inversão primeira exceção então há uma espécie de inversão no processo curiosamente é nos BRICS alguns deles que se vê essa inversão onde um bocadinho mais de globalização e de proximidade é conseguido à custa de menor liberdade assim medida mas há um outro aspecto que é muito crucial aqui que é a cor ali a verde estão os países da OCDE não apenas os países fundadores da OCDE mas também aqueles que aderiram à OCDE em parte até por se reconhecer que estavam mais parecidos com aquela comunidade de países interdependentes que afim nasceu no Atlântico Norte depois da Segunda Guerra Mundial e portanto o México está ali a Coreia está ali também naturalmente o Japão que não foi Paris fundadora da OCDE aderiu poucos anos depois mas não foi fundador e depois a Polónia a Hungria etc ora bem aquilo que eu vos pedia era para imaginarem que não há verde a relação quebra ou seja se não for a OCDE assente numa comunidade de segurança que puxa a relação entre globalização e liberdade e a puxa mais para a fronteira nós nesse momento já não temos uma relação positiva pelo contrário não há relação portanto a OCDE puxa eu penso que isto tem muita importância para o tema que nos traz aqui por causa deste ponto da comunidade de segurança é que uma comunidade de segurança é a partilha de mecanismos de vigilância multilateral os países da OCDE são examinados regularmente os Estados Unidos estão examinados por Luxemburgo é a pressão dos pares aqueles países aceitam que as suas políticas sejam apreciadas por outros países já pelo contrário os chamados BRIC Brasil Rússia Índia China e USA da África do Sul acham que isso não é aceitável vamos dizer ah mas há um mecanismo de exame mútuo no FMI gerido pelo MFMI no G20 não tem nada a ver não tem este lado digamos assim já de ser uma prática é um bocado ainda retórico e outro aspecto naquela parte ali mais próxima do eixo esquerdo tem os países africanos muitos deles não só mas muitos deles esses também têm um mecanismo de avaliação pelos pares que funciona desde 2000 portanto quer nos mais pobres quer nos mais ricos há um aspecto de cooperação internacional que no caso dos mais ricos é uma comunidade de segurança nos casos dos mais pobres não é mas no meio não há nada e isto quebra o círculo virtuoso então resposta à pergunta a globalização liberta na minha perspectiva nesta perspectiva empírica que aqui vos proponho ela liberta aproximando portanto curiosamente em certo aspecto os países de rendimento médio estão mais longe desta regra do que os países de rendimento baixo em que se verifica o ciclo virtuoso como eu lhe chamo entre globalização e liberdade obrigado muito obrigado professora Mónica Dias a primeira pergunta é a pergunta que nos trouxe aqui hoje eu creio que esta resposta depende da nossa capacidade de preenchermos quer globalização quer liberdade com um significado ou seja a globalização depende da nossa capacidade de significação e posso dar um exemplo muito muito simples uma faca é um instrumento que na mão de um assassino pode servir para degolar alguém na mão de um cirurgião poderá salvar vidas e pode servir-nos a nós para descascarmos uma maçã e a partilharmos e saborearmos seguidamente ou seja a globalização é um meio essencialmente um meio e a noção e nesse sentido como meio como instrumental temos que agora dizer dizer se ela enquanto meio pode ou não transmitir alguma liberdade e porquê porque e agora temos que voltar atrás também o conceito de liberdade que foi discutido ao longo já há quase dois dias também depende da nossa capacidade de significação e dar-lhe vida sobretudo dar-lhe vida a liberdade não é algo acabado não é um projeto que se pode planear tem que ser vigiada tem que ser reconstruída recriada animada e a palavra aqui animada é importante dar-lhe alma tem que ser animada todos os dias todos os momentos em todos os locais do mundo e essencialmente a liberdade está por isso em devir e daí que tenhamos uma responsabilidade muito grande e porque a liberdade depende de escolhas e essas escolhas portanto a liberdade pode ser definida como uma possibilidade de ter e também fazer escolhas isto significa que nós temos responsabilidade a liberdade responsabiliza obriga a responder e portanto responsabiliza-nos porque porque a forma como nós entendemos a liberdade vai ter consequências e é incrivelmente poderosa e portanto nesse sentido é importante por exemplo dizer que quem não escolhe também está a fazer uma escolha quem não pensa também está a formular uma hipótese sobre sobre toda a liberdade e cá está quem não faz escolhas entrega a sua faculdade inata de fazer escolhas a outra pessoa portanto isso pode levar quer à ditadura quer à alienação e são perigos que numa época de globalização são muito mais complexos e muito mais ampliados porque basicamente globalização há pouco eu disse que globalização significava ou poderia ser visto como um meio como um instrumento e que instrumento é este que meio é este que estrada é esta é uma autostrada é um instrumento que amplifica incrivelmente o nosso campo de visão e também o nosso campo de ação e aqui surge o que há pouco vimos que é muito importante esta ideia de aproximação ou proximidade que atenção às vezes é virtual não é real mas é apenas aquilo que pensamos que a proximidade é mas portanto amplia o nosso campo de visão e de ação mas também faz outra coisa que eu acho muito interessante multiplica os instrumentos que eu tenho para ver e agir e isto faz com que haja uma multiplicidade de perspectivas que se sobrepõem ou seja o mundo na globalização assume-se a múltiplas vozes a múltiplos discursos e cria no tempo uma sensação de aceleração ora a aceleração no tempo cria uma nova noção de sincronicidade e esta ideia de aproximação do espaço e de sincronicidade do tempo baralha a nossa capacidade de orientação tradicional portanto a globalização com todo o seu potencial cria uma confusão uma desorientação que se projeta também para a ideia de liberdade e qual é a consequência então é que hoje em dia ser livre representa ter muito mais responsabilidade é muito mais ser complexo é muito mais complexo ser livre hoje do que por exemplo há 100 anos porque ainda nunca houve tantas possibilidades de liberdade e posso dar novamente um exemplo muito concreto nós hoje em dia na televisão na rádio no jornal ou no no ipod ou no nosso telemóvel temos acessos a situações de violação ou de respeito pela liberdade que acontecem em qualquer parte do mundo nós vemos no momento em que somos capazes de ver isso cria uma interrogação nova o que é que fazemos com aquilo que vimos nós não podemos dizer como há 100 anos as pessoas podiam dizer eu não agi porque eu não sabia eu não via hoje temos conhecimento nós vimos e essa ampliação do campo de visão aumenta a nossa responsabilidade que a liberdade implica necessariamente e portanto a liberdade liberta sim liberta mas isso não significa que é mais fácil ou melhor ou que somos mais felizes isso aliás é um mito é a ideia de que a liberdade é fácil ou que traz felicidade é um equívoco não tem nada podemos ser extremamente felizes com a liberdade que temos mas as coisas não estão relacionadas e portanto a liberdade é complexa é difícil ainda bem porque é isso que é a vida é aceitarmos essas dificuldades é encontrarmos caminhos é lutarmos é procurarmos essencialmente é conseguirmos em condições sempre novas e com instrumentos cada vez mais sofisticados usarmos ter esperança e usarmos sermos responsáveis e talvez deixava para uma segunda volta uma solução possível para esta complexa natureza da globalização muito bem senhor general eu a minha resposta a essa pergunta passa por analisar primeiro as relações entre liberdade e segurança e devemos questionar se há ou não liberdade sem segurança se fizermos esta abordagem se abordarmos a sua questão que se coloca a todos nós a partir deste ângulo a primeira resposta que eu dou é a seguinte é que há muito tempo que não há uma uma grande uma proliferação de conflito violento tão grande como atualmente isto é hoje em dia apesar de não haver aquelas guerras convencionais mundiais mas o mundo está todo em guerra está todo em conflito e isso será que as pessoas que são afetadas por esses conflitos têm liberdade ou não do bom ponto de vista eu acho difícil que se possa dizer que as pessoas que têm medo que têm medo inclusiva de morrer a não ser que nós consideremos que morrer é a verdadeira liberdade é a verdadeira libertação mas também podem não querer morrer e nessa altura é o pior o pior da enfim da falta de liberdade portanto esta é a primeira questão a segunda questão tem a ver com a própria globalização da violência isto é hoje em dia exatamente porque os instrumentos tecnológicos o permitem é mais fácil que um ato violento seja preparado e planeado nos antípodos nos antípodos e feito nos antípodos provocando e depois é esta ou outra coisa um medo generalizado porque como a informação é global o impacto os efeitos em cada uma das pessoas da globalização vai-se produzir em todo o mundo em todas as pessoas que têm acesso a essa informação portanto a minha resposta sim à primeira vista é que eu julgo que a globalização embora possa o que é discutível também mas possa a atual globalização a atual globalização possa ter originado um maior bem-estar mas não originou de certeza maior liberdade porque nós vemos que os milhões de pessoas que ascenderam de modo geral a níveis mais elevados de bem-estar do modo geral não tem liberdade basta olhar para a China onde esse fenómeno foi mais presente portanto é difícil nós darmos uma resposta clara e dizer que sim ou que não mas é mais fácil relacionarmos a liberdade com a segurança e a minha resposta é esta é enquanto a insegurança aumentar e a insegurança aumenta com esta globalização isso tem acontecido ninguém sabe o que acontecerá se os reguladores da globalização forem outros isto é se quem manda globalizar quem decide os atos de globalização quais são os seus objetivos os seus objetivos são alcançar a liberdade é conseguir maior liberdade ou não ou são outro tipo de objetivos eu tenho dúvidas que sejam os primeiros que seja alcançar mais liberdade eventualmente pode dar mas não é esse o objetivo a meu ver isso passa pelo facto de quem tem os mecanismos da globalização não os mecanismos tecnológicos porque esses digamos assim esses vêm com o devir do progresso agora os próprios mecanismos tecnológicos podem criar muralhas podem criar firewalls podem criar internets paralelas portanto tudo isso o próprio progresso tecnológico não significa que a globalização é uma fatalidade porque a globalização resulta de uma vontade política e se fazer uma globalização de determinada maneira porque a vontade política pode fazer ser fazer levar a efeito uma globalização de outra maneira com outros objetivos com outras finalidades uma das quais a liberdade deixa-me fazer uma pergunta aquilo que disse face a dois acontecimentos recentes um deles totalmente atual a primavera árabe impregatamente da opinião que tenhamos sobre o seu não podemos dizer desfecho mas sobre o seu curso posterior aconteceu em grande parte pela disseminação da informação através das redes sociais portanto pessoas povos que não tinham acesso a uma informação livre tiveram acesso a muita informação através das redes sociais na síria temos assistido a execuções sumárias que têm como intenção precisamente mostrar ao mundo todo um ato de chantagem e isso tem sido debatido aliás inclusivamente na comunicação social sobre se a comunicação social deveria mostrar ou por isso simplesmente censurar aquelas imagens uma vez que é precisamente a sua disseminação que permite atingir o objetivo pretendido que é o de lançar o medo generalizado perante estes dois acontecimentos e a forma como os mecanismos de informação atuam ou são usados para atingir estes objetivos quem é que tem para usar a sua expressão quem é que tem os mecanismos da globalização como é que se consegue ou deve parar gerir acelerar este tipo de fenómenos a favor de uma liberdade coletiva olha eu não não sei responder a isso quer dizer eu acho que a globalização por causa da informação que o senhor referiu está a permitir que o combate hoje em dia todas as guerras consideram aquilo que nós chamamos muitas vezes como principal elemento essencial de combate usa a informação e os próprios combates a própria violência é feita tendo por finalidade a informação isto é quando um grupo vai fazer operações leva uma equipa de televisão de vídeo de especialistas que filmam e o importante não é se mataram mais ou mataram menos o importante são os efeitos que as filmagens que foram feitas naquela altura têm em termos globais ou em termos restritos se a informação só tiver apenas um alcance restrito portanto a informação de facto atingiu um nível de efeitos que a certa altura nós ficamos e esses efeitos descontrolam-se isto é nós próprios não temos a noção daquilo que vai acontecer eu queria falar no medo porque de facto quando me estava a preparar eu entendi que a ideia da proximidade até porque tinha uma medição mais imediata nomeadamente a distância ao pi por cabeça dos Estados Unidos era se calhar mais fácil do que o medo mas na verdade uma maneira de pôr a questão que talvez tivesse sido mais próxima do que nós ouvimos até agora é a globalização liberta ou a pavora e no livro que pediram-nos para indicar eu dei um livro da Miriam Leitão que é já há bocadinho falei do Brasil como um dos brics mas daqui nada se pudermos falar da lusofonia eu agarrarei no Brasil como parte da solução naquele caso era parte do problema e então há uma escritora que fez agora um romance chamado Tempos Extremos em que deu dois exemplos interessantíssimos de como aspectos de globalização do Brasil um durante a escravatura doméstica já depois do tráfico de escravos ser proibido e outro mais recente durante a ditadura dentro das mesmas famílias num caso por causa da atitude relativamente ao futuro num caso libertava e no outro caso apavorava e porquê que eu não segui esse instinto inicial porque é evidente quando se pergunta a globalização liberta não vai-se ter uma resposta sim sim sempre ou não e realmente a questão do medo estou inteiramente de acordo é uma qualificação que não está neste índice mas o que eu acho importante aqui é dar a tal mensagem de esperança e introduzir a segurança não a nível do estado de espírito da pessoa mas do relação entre os países e por isso eu usei a OCDE mas na realidade a base que está ali é a NATO que foi a comunidade de segurança do Atlântico Norte que depois foi alargada aos vários países que entraram na OCDE eu estou a esclarecer isto apenas para evitar que há certamente divergências entre nós só o contrário é que seria de espantar mas essa não é uma delas quer dizer a questão do medo não é de maneira nenhuma contrária ao que ali está dito porque isso é sempre uma maneira como se lida com a liberdade e como diga-se tempos extremos ilustra isso perfeitamente o ponto é se a globalização aproxima liberta ou seja retira o medo talvez pela comunidade de segurança não é de maneira nenhuma não é de maneira nenhuma o que é isso nós estávamos a falar ainda há bocado há um salvo discurso do Frank Delano Roosevelt de 1941 onde ele estabelece os quatro pilares essenciais da liberdade e um deles é precisamente a liberdade do medo os outros são a liberdade da necessidade liberdade de expressão e liberdade da crença crença religiosa nós hoje temos estas há razões de facto para esta para esta esperança de que o professor Jorge Braga não se deu de falar sim sobretudo se não ficarmos prisioneiros de expectativas impossíveis que a expressa pode dizer há um ensaio muito interessante de Isaiah Berlin que fala justamente da liberdade do medo mas também da esperança no sentido de não conseguirmos agir sobre a realidade pela nossa imaginação ou seja não nos podemos tornar escravos de uma uma expectativa ilusória ou seja da ilusão mas o medo é igualmente limitador quer dizer o medo e o desespero representam um fim e daí que nesse discurso de Franklin de Ilana Roosevelt aliás esta manhã num painel aqui o professor Vital Moreira falou muito do dos primeiros três das primeiras três liberdades importantíssimas e não tanto da liberdade do medo a liberdade do medo é podermos dizer o que queremos e fazer e podermos também tomar escolhas mas repito sempre no contexto de responsabilidade e porque é que isto é importante porque uma solução é por exemplo se olharmos para hoje para a globalização e esta questão a globalização liberta creio que temos um ótimo exemplo para mostrar em que medida é que a globalização pode também libertar e aí são esses os movimentos cívicos é a sociedade civil local e já quase global e aqui temos por exemplo muitas muitas instituições muitas pequenas organizações não governentais mas algumas colaboram com governos outras colaboram com empresas aqui a fundação nós aqui estamos num espaço de liberdade e aproveito para dizer que estou muito grata por isso e que congratulam esta possibilidade de viver esta liberdade e portanto são estas fundações são estas poderíamos falar aqui por exemplo da Human Rights Watch que observa e vê se os direitos humanos são preservados ou não em qualquer espaço do mundo quer num Estado Federal dos Estados Unidos mas quer também no Bangladesh temos uma organização como por exemplo Girl Effect que ajuda jovens raparigas a poderem ter acesso à educação a desenvolverem a poderem fazer escolhas temos enfim associações como por exemplo Global Giving que permite que qualquer pessoa que não queira envolver-se politicamente mas possa fazer um donativo para um projeto concreto com um impacto enorme a um nível local podemos ficar a saber o que se está a passar em muitos pontos do mundo não só quando falamos de conflitos ou de guerra de paz mas das escolas da educação da participação cívica e portanto esta possibilidade de denunciar violações de direitos e não só de denunciá-las como também de abertamente criticá-las e de iniciar campanhas contra esta é uma possibilidade que a globalização permite no entanto há pouco dizia que é mais difícil ser livre hoje do que há 100 anos é uma frase polémica convenhamos por isso mesmo porque nós hoje em dia temos mais responsabilidade de participar nestas denúncias neste nesta solidariedade se quisermos que já não é só local mas é quase uma solidariedade global e aqui há no entanto um ponto que é de facto muito difícil e que é o problema da globalização que nos coloca num confronto entre ambições universalistas ou seja eu querer defender direitos humanos por exemplo em espaços muito diferentes do meu e o comunitarismo ou o respeito por modos de vida que existem num lugar particular mas se pensarmos bem essa disputa esse conflito tem 2.500 anos basta ler Sófocles Antígona está lá tudo o que acontece é que hoje em dia Antígona é por acaso a heroína dos tempos extremos portanto não há dúvida que o Brasil e a Grécia Antiga aqui estão eles rejungidos engraçado exatamente Antígona representa muito isso mas o problema é que hoje somos todos Antígona todos somos Antígona nem mais poderia ser até a palavra de ordem desta tarde hoje somos todos Antígona hoje temos que todos escolher porque não falar é um direito é possível quer dizer ninguém deve ser obrigado mas a realidade está lá as imagens estão lá a informação existe eu sei ler e escrever e portanto o que é que eu faço é aqui que está a dificuldade é este o nosso dilema Sr. Geral queria a bocado retorcer eu queria apenas referir o seguinte é que nós temos que partir do princípio que a liberdade porque é aquilo que eu penso é uma questão de natureza individual é a liberdade de respeito a cada indivíduo e aos indivíduos mas cada um deles é que sente se é ou não é livre essa é que é a questão a questão é uma questão individual e pode pode haver digamos assim um tipo de estruturas que 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 defendem enfim esses princípios da liberdade mas haver países onde as pessoas não são livres nós temos um exemplo desses como Portugal até o 25 de abril Portugal pertencia a uma organização dos países democráticos não é portanto supostamente eram países onde havia liberdade e por conseguinte não é verdade não é verdade quer dizer havia países onde isso não acontecia por conseguinte eu penso que a liberdade tem muito a ver com a capacidade de eu ter de eu usufruir os os meus direitos se eu conseguir em qualquer circunstância eu sufrir os meus direitos uma forma não indo além dos limites do respeito mútuo etc eu nessa altura acho que existe liberdade outra forma não existe liberdade e há muitas situações neste momento originadas pela mobilização em que a liberdade não existe não existe nomeadamente aliás falou há pouco o exemplo das primeiras árabes durante as primeiras árabes na china desapareceram dos motores de busca de todos os motores de busca da internet as palavras que faziam lembrar as primeiras árabes exatamente para evitar que houvesse tentativas de fazer o mesmo que estava a acontecer noutros países portanto há aqui uma série de questões relacionadas com a globalização e com digamos assim quem a dirige se são os estados ou se são poderes fácticos se são os estados democráticos ou se são a questão que fazia há bocado sobre o quem é que manda exato quem é que manda quem é que resolveu ou quem é que levantou a possibilidade e disparou os mecanismos da maior parte das indústrias ocidentais irem para a China e algumas para o Bangladesh etc quem é que fez isso e com que objetivo fez isso só quis parecer que evidentemente este índice da Freedom House o tal que vem no livrinho por acaso temos a métrica repito é de 1 a 7 mas aqui vê-se perfeitamente em 74 Portugal está parcialmente livre a União Soviética não livre depois em 94 a União Soviética está parcialmente livre e depois em 2014 está outra vez não livre portanto é evidente que isto é um acompanhamento os dados que ali estavam eram ao longo de 30 e tal anos cada ponto e havia cerca de 3 mil era uma combinação país ano evidentemente é o resultado de um método que olha para isto como os Doing Business Indicators portanto evidentemente que não se pode fazer dizer ao gráfico o que ele não diz pode haver um país completamente livre e haver uma pessoa que por qualquer razão a tal o medo a Miriam Leitão os tempos extremos não se sente livre mas eu não queria deixar aqui uma mensagem irrelevante para Portugal portanto aprecio que tenha trazido à baila o 25 de Abril passámos de parcialmente livres a livres de acordo com esses tíndices que é a lusofonia porque o que eu quis chamar a atenção aqui é que o Brasil sendo enfim a lusofonia toda do ponto de vista do PIB o resto são porcentagens pequeninas tem uma falta de colaboração com outros países que Portugal não tem Portugal mesmo num período em que era parcialmente livre colaborava na OCDE e havia exames com a tal pressão dos padres o Brasil não os países africanos os seis que fazem parte da CPLP têm esse mecanismo africano de apreciação pelos padres não posso entrar aqui em detalhe mas que funciona relativamente bem então os exemplos que eu queria dar porque combinámos que daríamos exemplos os dois exemplos que eu queria dar prendem-se precisamente pela lusofonia porquê? porque é a maneira de evitar que isto seja no fundo visto como uma visão paroquial do país em que estamos aqui todos nós muito contentes por esta oportunidade de falarmos da liberdade num ambiente tão livre mas a verdade é que temos países que se parecem connosco e tivemos aqui ilustres oradores brasileiros em que vemos perfeitamente que o futuro da língua portuguesa passa por esse gigante para além dos países africanos então há dois exemplos primeiro é uma declaração que foi feita em Bissau em 2006 sobre os objetivos do aumento do milênio eu acho que isto tem a maior das importâncias porque é a única declaração no quadro das Nações Unidas e de associações baseadas na cultura e na língua em que se introduz para além do elemento importante da vontade política que já foi referido dos que mandam para além da questão dos recursos financeiros que são atribuídos à cooperação há um outro elemento que nos diz muito a todos nós aqui estou certo que é o conhecimento mas a resolução a declaração da Cimeira a declaração do Bissau faz referência ao conhecimento mútuo ou seja cá está outra vez aproximação e não medo ser capaz de trocar experiências a vigilância multilateral também é isso mas não é só isso portanto temos esse exemplo segundo exemplo que é mais empresarial mas penso que em todo caso também tem bastante relevância até porque é pouco conhecido muitas pessoas não ligam à lusofonia porque dizem não é não isso é o Brasil e mais nada depois ali um país europeu e tal que por acaso até foi potência colonial são países pequeníssimos nem dessa nada e então há vários empresários e associações em Portugal e até mesmo o Conselho Estratégico para a Internacionalização da Economia têm vindo a propor que se olhe para a lusofonia não só em termos globais esta ideia da declaração dos Objetivos do Milénio é no fundo os países olharem da mesma maneira baseados no seu conhecimento comum mas também olhar pelas plataformas regionais ou seja não é só Cabo Verde e Guiné-Bissau é a CDAO que tem lá a Nigéria não é só São Tomé e Guiné-Equatorial é a Comunidade dos Estados da África Central não é só Angola e Moçambique é a SADEC e assim sucessivamente ora bem eu penso que isto mostra e poderíamos se houver interesse dar mais exemplos e aprofundá-los as empresas portuguesas e as associações empresariais portuguesas começam a ter consciência que a globalização as pode libertar também a elas num ambiente onde fazer um negócio é mais fácil porque é em português agora atenção já alguém aqui disse o facto de ser a lusófonia não quer dizer que se fale em português quer dizer o Roberto foi tão lusófono quando estava a falar em inglês como quando estava a falar em português e portanto eu estou a chamar a atenção para isto porque mais uma vez tudo é isto de proximidade a língua aproxima-nos indiscutivelmente e esta lusófonia global esta lusófonia as plataformas regionais da lusófonia eu penso que são uma mensagem de esperança que mostra que não é só comunidade de segurança porque se fosse só comunidade de segurança se calhar só se aplicava a nós que somos o único da OCDE não aplica-se mais era só um esclarecimento que eu queria trazer aqui muito bem à semelhança dos painéis anteriores vamos abrir à plateia às vossas perguntas peço apenas que levantem o braço e peço que nesse caso que façam mesmo perguntas e o mais curto possível para que possamos ouvir os nossos convidados a primeira aqui à frente na primeira fila por favor boa tarde a todos sou o Luís e gostaria de saber se realmente chegámos a um ponto em que a globalização passou um limite exagerou se realmente a globalização é aquilo que nós queremos que ela seja ou ela dominou-nos obrigado quer responder fomos longe demais eu acho que a atual globalização de facto produziu uma série de efeitos do meu ponto de vista negativos em termos de liberdade que tem que ser a meu ver regulada de outra forma isto é não podem ser digamos assim algumas alguns atores que não muitas vezes são ilegítimos ou pelo menos não 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 sabemos até quem são que definem as regras da globalização que aplicam as regras da globalização nomeadamente as regras económicas da globalização económica mas porque é assim é assim com que finalidade não é com a finalidade de libertar as pessoas penso eu é com outras finalidades portanto eu penso que não digo que ela tenha atingido o limite embora eu esteja convencido que que isso vai acontecer isto é vai haver países grandes países ou grupos de estados que tenham os mesmos interesses que vão criar firewalls muito fortes portanto mesmo em termos digitais porque a insegurança que a atual globalização permite faz com que sejam os próprios países democráticos a querer digamos assim que ter ter muros com outro tipo de países eu estou-me a recordar daquilo que se está a passar com as escutas telefónicas as escutas telefónicas que já levou vários líderes mundiais a ameaçar com a mudança da internet portanto dificultar as ligações de forma que eu penso que de facto esta globalização talvez tenha atingido tenha ido longe demais eu gostaria de perguntar mas quem é esta globalização globalização somos nós dizer que a globalização falou aos demais parece que há um agente que fez que criou que representa a globalização e neste sentido temos que talvez pensar muitas vezes a globalização é associada por exemplo ao fórum económico mundial mas possibilitou também o fórum social mundial traz a dialética e quer dizer o perigo a meu ver que é apenas uma opinião uma apreciação é nós fazermos essa pergunta porque essa pergunta afasta a nossa responsabilidade diz mas esta globalização foi longe demais eu estou aí longe demais eu não o que é que eu posso fazer se eu discordo com o rumo que a comunicação a forma com que os governos ou a sociedade civil lida com migração mobilidade hipercomunicação se eu discordo ou acho que é perigoso então eu posso dizer eu posso dar um exemplo eu posso na internet começar a escrever ter o meu blog a escrever a amigos e dizer eu creio que podemos fazer diferente eu posso montar uma associação que dá um exemplo contrário eu posso fazer apelos ou muito fácil eu posso fazer uma oração seja budista muçulmana ou católica cristã protestante cá está eu acho que nós não podemos nunca abdicar da nossa capacidade de intervenção e de responsabilidade e por isso essa pergunta já é perigosa mas há liberdade para fazer sim com as consequências eu acho que é perfeitamente claro do diagrama não queria estar aqui a cansar que não há país globalizado que não seja desenvolvido e que não há país desenvolvido que não seja globalizado isso aí não há a menor das dúvidas mas há muitos países que não estão nem desenvolvidos nem globalizados e como já vimos fora da comunidade da segurança do Atlântico Norte e do seu alargamento não houve talvez tantos casos de países a vencerem o tal inversão do rendimento médio como nós desejaríamos mas então a resposta a isso é menos globalização é evidente que teremos que enfrentar as dificuldades políticas e internacionais estratégicas como é evidente mas a globalização enquanto tal e a sua relação com a proximidade é indiscutível é pena é haver a menos isso é que é pena porque de facto nós vimos ali que não há uma solução nós não podemos pretender que vamos fora da globalização e por isso é que eu acho que a dimensão lusófona que referia há bocadinho tanto ou mais até que a dimensão europeia são a maneira de nós portugueses continuarmos a sentir-nos portugueses com a nossa especificidade mas não tentar pensar que estamos fora do mundo e para quem já falou de um passado não muito afastado é justamente isso que se pensava Portugal estava muito próximo da globalização no século XVI foi até um pioneiro no século XIX também mas aquilo andou mal porque havia as elites a pensarem que eram vencidas da vida afinal não seria assim tão vencido e portanto nesta globalização temos tido aqui uma hesitação mas eu penso que pensar que ela foi longe demais é como digo é pensar num mundo que não existe o que temos é que encontrar maneira dela aproximar mais e há aí um problema há um problema sobre a relação e a cooperação entre países não é entre pessoas é entre países e se os países que são mais esperançados na globalização foi citado o caso da China eu falei do Brasil poderíamos falar da Índia poderíamos falar da própria Rússia se esses países não jogam o jogo e o jogo da cooperação é um problema muito mais sério do que o problema agora de haver países de facto que estão num nível de PIB por cabeça bastante insatisfatório e o problema e a Europa enquanto espaço a Europa ainda bem obrigado isto não foi combinado mas a Europa aqui foi a primeira pergunta que fiz ao senhor do Canadá e a Europa aqui é muito importante porque se a Europa for aberta ela é uma força decisiva para a globalização até porque tem formas de governo eles próprios já um bocadinho mais partilhados a vigilância multilateral entre os países da OCDE se o país não gosta não faz inclusive chumba lá diz não, não esse exame a gente afinal olha não queremos bem como nós sabemos duramente e talvez dolorosamente mesmo há os ditames da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu que não são discutíveis portanto é uma coisa que foi consentida por nós consentimos em obrigar-nos portanto se Portugal for uma força de abertura da Europa apesar da sua pequena dimensão tem faz um grande serviço à Europa eu dou sempre este exemplo eu peço desculpa isto é capaz de ser mau gosto mas aqui há aqui há uns tempos neste mesmo sítio veio a chanceler e houve um encontro com empresários e com o primeiro-ministro de Portugal e foi engraçado porque quer ela quer ele disseram que Portugal era uma força de abertura na Europa bom que ele diga digamos não ia homem dizer que Portugal era fechado como no antigamente da vida agora que a própria chanceler tenha dito que a Europa precisa de Portugal para se abrir acho que é significativo se calhar como é político ninguém liga mas eu achei importante e portanto acho que Portugal na Europa deve abri-la indiscutivelmente e pode abri-la pode abri-la e a Europa não está a fechar Portugal ou deixe-me pôr a questão de outra maneira tendo em conta que a grande parte da política em Portugal está constrangida ou delimitada por decisões que não são tomadas no nosso Parlamento são tomadas pelas instituições europeias e tendo em conta o período o passado ainda mais recente estou a referir-me à Troika e portanto termos que tomar seguir decisões de outros a Europa Portugal é livre nesse contexto europeu bem eu dou só aqui um critério porque estamos a falar de globalização e isto é uma discussão é outra discussão mas é indiscutível que nos últimos três anos a economia portuguesa se abriu como nunca se tinha aberto desde o início da EFTA portanto é de facto indiscutível a porcentagem do comércio no PIB estava igual à Alemanha aqui há três ou quatro anos que é um país de uma dimensão completamente diferente e aumentou enormemente a nossa capacidade de atração de grandes empresas a atrair investimentos estrangeiros mesmo fora da União Europeia é indiscutível e aceito por todos portanto eu não estou a dizer que a globalização responde a tudo agora que Portugal tem dado um exemplo mesmo nesta situação de emergência financeira que terminou há pouco tempo de abertura deu e isso é um bom exemplo de globalização é realmente este o ponto e está a fazê-lo em articulação embora não muito fácil com países não só os países europeus como esses países que eu falei da lusofonia global portanto realmente acho que Portugal está a contribuir para abrir a Europa ali uma inscrição muito obrigado estou ouvi falar na globalização sobre a segurança sobre a liberdade mas ouvi falar muito pouco sobre o aspecto económico sobre o aspecto da competitividade sobre a criação de riqueza e sobre o desemprego ou o emprego em que é que nós nos situamos na globalização em Portugal muito obrigado professor esta vai para si não é? é a questão da globalização e da distribuição de riqueza entre capital e trabalho eu pensei que tinha sido claro aquilo que está a ser medida em termos de proximidade não é uma variável que está a subir imenso como a globalização e a democracia basta voltar aqui para este livrinho o número de democracias aumentou muito e a globalização aumentou muito isto é um rácio entre o PIB dos Estados Unidos por cabeça que aumentou enormemente e os outros portanto o que isto revela é que ao longo dos 40, 30 e tal anos Portugal de facto criou e cresceu e cresceu relativamente aos Estados Unidos agora a parte da competitividade essa é vista pelo último comentário que eu fiz agora mesmo se conseguimos finalmente ter diminuir o nosso endividamento externo nós estamos a ser competitividade agora se foi da melhor maneira ou que for com emergência é outra questão mas de facto que a competitividade portuguesa aumentou todas as fontes internacionais o reconhecem agora eu de facto não estava a falar de Portugal o indicador da proximidade é isso um país que não é competitivo afasta-se não se aproxima eu apenas digamos uma notazinha é que seria interessante perguntar aos portugueses atualmente se tem beneficiado com essa situação que está a dizer o seu professor em que nós estamos a beneficiar tanto ou não tenho mais duas inscrições provavelmente serão as últimas boa tarde a minha pergunta vai de encontro ao que estava a ser discutido mesmo agora sobre a globalização e dado que nós vemos atualmente que o processo da globalização é visto como um projeto pobresista e cada vez temos mais necessidade de espaço seja a nível económico ou a nível social ou a nível do conhecimento no entanto o nosso espaço geográfico ainda está formado por Estados-nação não haverá não digo sempre mas num espaço de tempo bastante alargado um grande conflito entre espaços como por exemplo a União Europeia e como cada vez vemos mais movimentos independentistas como seja a Escócia ou a Cataluña que é exatamente no caminho contrário Obrigada Obrigada eu creio que esta ideia de autodeterminação é um princípio fundamental que faz parte também da Europa e a Escócia encontrou o espaço a Grã-Bretanha encontrou o seu caminho e neste momento a Espanha está também a tentar encontrar um caminho na conferência do primeiro dia de abertura de Michael Ignatieff essa questão foi justamente tematizada e Michael Ignatieff disse e concordo e é interessante repetir que quando um povo é oprimido e sente violência deve ter o direito de ser autónomo e de ter essa autodeterminação mas no espaço europeu com direitos culturais sociais económicos políticos com o direito à paz o direito ao desenvolvimento questiona-se o interesse que pode haver e a razão de ser dessa ambição de autodeterminação mesmo do ponto de vista administrativo e de uma identidade nacional mas quer dizer o direito esse direito existe eu creio que esses direitos não são necessariamente ou esses fluxos não são necessariamente contraditórios numa era de globalização os movimentos de aproximação mais ou de afastamento de autodeterminação que já é um conceito muito antigo em termos de política internacional ou de de cooperação de se juntar e de constituir não só unidades intergovernamentais mas também intra e transgovernamentais são muito importantes e vão acontecer em simultânea em sintonia e portanto é possível e com a globalização com este mundo cada vez mais de fronteiras líquidas o que a meu ver vai acontecer é que nós ao longo da nossa vida vamos viver o fluxo destas duas tendências centrífugas e centrífugas também muito bem a última pergunta por favor a pergunta vai muito no sentido de ligar a globalização à liberdade e também ao encontro da pergunta anterior sobre se fomos longe demais o senhor professor dizia que é pena não haver mais globalização e a professora Mónica Dias falava da nossa responsabilidade que não é mais do que a habilidade para responder e hoje em dia de facto é difícil nós camuflarmos a nossa passividade quanto a essa responsabilidade ou habilidade para responder mas até que ponto é que nós não estamos a interferir na liberdade daquelas culturas que querem preservar a sua herança cultural e a sua identidade portanto em termos de identidade cultural e daquilo da pergunta de quem sou até que ponto é que esta globalização não nos leva a uma homogeneização demasiada e que interfere de facto na liberdade do outro obrigada uma espécie de colonização cultural essa pergunta entre universalismo e comunitarismo é um dos mais difíceis em política internacional mas também é um dos problemas éticos e de direitos mais difícil de responder mas parece que na sua pergunta falta um elemento que é o indivíduo ou seja falou em comunidade e falou em valores por exemplo europeus ou ocidentais mas não falou em indivíduo porque na minha perspetiva e quando viajamos pelo mundo descobrimos que uma mulher na Índia ou um jovem no Quénia ou alguém no Chile ou no Alasca pode ter exatamente os mesmos sonhos e as mesmas ambições de se exprimir livremente de seguir um culto que tem livremente de não ter medo e de ter as mesmas oportunidades para que tenha trabalho para que os seus filhos possam frequentar uma escola para ser livre de guerras e de conflitos e ter segurança ou seja o que de facto nos une isto é uma uma questão fundamental há mais que nos separa nesta pluralidade de vozes do mundo ou é mais há mais que nos une e essa resposta tem que responder por si eu tenho a minha resposta só uma notinha é que o Chile já está na OCDE portanto não devia dar o mesmo exemplo dos outros dois e do Chile porque esse já está na OCDE era para provocá-lo ai foi então conseguiu tivemos provocações de facto e a globalização liberta acabou por ser uma pergunta menos retórica do que a partida podia parecer aliás começámos logo por ter uma resposta uma resposta com base de uma análise empírica e a resposta foi de que a globalização liberta aproximando numa comunidade de segurança ou seja numa comunidade onde haja partilha de mecanismos de vigilância multilaterais um exemplo foi o da OCDE bom mas que significado tem a palavra globalização e a palavra liberdade talvez a globalização seja apenas um meio um instrumento para a liberdade até porque a liberdade não é algo acabado tem de ser cuidada animada a liberdade responsabiliza e é incrivelmente poderosa a globalização é uma estrada uma autoestrada ou é um beco sem saída a globalização tem baralhado porque aproxima no espaço e afasta porque aproxima no espaço e cria um sincronismo no tempo é difícil ser livre hoje é mais difícil ser livre hoje do que era há 100 anos porque agora nós sabemos e o facto de sabermos responsabiliza compromete-nos na ação a liberdade gera felicidade ou isso é um equívoco não há liberdade sem segurança e há muito tempo que não havia uma proliferação de conflitos como hoje nós estamos em guerra mundial mas temos um mundo todo em guerra aliás há hoje uma amplificação da violência que através das novas tecnologias permite a disseminação ou se quisermos a globalização do medo a globalização liberta ou apavora fomos longe demais ou a globalização permite a esperança e o indivíduo não nos podemos tornar escravos da ilusão da liberdade pode um país ter livre se o seu povo não é parece uma frase do 25 de abril que aqui foi citado falámos de vários exemplos falámos da lusofonia enquanto oportunidade falámos e dissemos eu era baixa patente militar no 25 de abril portanto quando falo imediatamente bate a pala aqui à alta patente portanto isso aí mas foi da baixa patente que veio a frase não há país desenvolvido que não seja globalizado nem país globalizado que não seja desenvolvido e a Europa e Portugal na Europa Portugal tem mais liberdade na Europa no espaço comunitário de que faz parte bom o que estamos sim é mais globalizados e a globalização somos nós e nós hoje somos todos antigos exatamente muito obrigado m Obrigado.